Eu acho que hoje em dia você não precisa lixar e nem selar. Antes a gente nem lixava, a gente passava um verniz bem fininho, porque se passar muito verniz não colava, isso é antigamente, tá? Hoje eu acho que não precisa fazer nada, simplesmente pega a cola à base d'água, passa uma mão bem dada, espera secar bem e cola, acabou. Eu não ouço ninguém falando sobre lixar e além disso selar. Eu já ouvi falar em lixar, lixar não, nem lixar. Já ouvi falar em passar um verniz bem fino, porque às vezes a cola gruda demais e fica saindo fiapos e aí passa um verniz bem fino, mas é muito raro fazer isso. Às vezes você passa e não cola por causa do verniz.